Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da PagMenos, Empreendimentos PagMenos SA, referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos se vale a pena investir ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 0,1 ponto percentual, passou de 31,3% para 31,4%. Margem operacional recuou 4,8 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 0,9 ponto percentual e a margem líquida recuou 0,8 ponto percentual. A receita líquida cresceu 15,6%, passando de 2.490.000 para 2.879.000, um excelente avanço de 389.000. Lucro bruto cresceu 16%, lucro operacional recuou 46,7%, EBITDA ajustado avançou 41,4% e o prejuízo líquida aqui passou de menos 305.000 para menos 23.659.000, um aumento aí de 23.354.000 aí a mais no prejuízo, ok? Então aqui pela base anual, apesar do ganho de receita, né? Que é excelente, nós fechamos aqui com um prejuízo bem maior, né? O que realmente não é bom e vamos entender na parte de custos o que foi que aconteceu aqui, ok? Então aqui está, apesar do ganho da receita, está mais para o negativo aí, obviamente em função deste aumento aqui no prejuízo. Já aqui na base trimestral, a margem bruta recuou 1,4 pontos percentuais. A margem operacional recuou 0,07 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 0,4 ponto percentual e a margem líquida avançou 0,5 ponto percentual. A receita líquida cresceu 1,5% passando de R$ 2.836.000 para R$ 2.879.000, um ganho de R$ 42.784.000. Lucro bruto recuou 2,9%, lucro operacional caiu 0,2%, EBITDA ajustado caiu 6% e o lucro aqui, no caso o prejuízo líquido passou de R$ 37.295.000 para R$ 23.659.000, uma melhora de 36,6% na redução do prejuízo, uma redução equivalente de R$ 13.636.000. Então aqui pela base trimestral, ok, leve ganho de receita, melhor aí no prejuízo, porém ainda estamos aí no negativo. Vamos ver os 9 meses então. A margem bruta recuou 0,34 ponto percentual, margem operacional recuou 3,26 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 0,64 ponto percentual e a margem líquida caiu aqui 2,66 pontos percentuais, passando de uma margem positiva de 1,17% para uma margem negativa de menos 1,48%. A receita líquida ela cresceu 27,6% passando de R$ 6.533.000 para R$ 8.336.000, um ganho de R$ 1.803.000. Lucro bruto avançou 26,2%, lucro operacional caiu 35,9%, EBITDA ajustado cresceu 10,8% e o lucro aqui passou de R$ 76.682 para um prejuízo líquido de menos 123.796, então aqui pelos 9 meses, ponto positivo é o ganho da receita, porém ainda estamos aqui com prejuízo nos 9 meses 2023, ok. Então vamos ver agora outros números indicadores aqui. Últimos 12 meses, receita líquida R$ 10.992.000, esse é um ponto bastante positivo da empresa, ela possui ótima receita, ok. Falta o lucro aí então. Lucro, últimos 12 meses R$ 63.186, uma margem bem espremida aqui, 0,6%, margem líquida. Lucro por ação, no caso prejuízo 3T23, R$ 0,04. Prejuízo por ação 9 meses 2023, R$ 0,23. E lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,12. O valor da ação utilizado para os cálculos R$ 3,44. Pele 12 meses, R$ 29,5. Pele elevado, acima de 20 eu considero um PL elevado, um PL ideal seria abaixo de 10. Quem tem um PL elevado, ele pode comprometer o crescimento do valor das ações, pode indicar que a ação aí talvez esteja cara em relação ao retorno, né, aos lucros aí que ele esteja trazendo para o mercado. Então, é um ponto de observação aqui, ok, independente aí dos números negativos que nós observamos, e apesar aqui dos 12 meses estar com um lucro, né, positivo ali, o PL está elevado, na minha opinião. PVP, 0,73, ou seja, valor patrimonial por ação R$ 4,72. Com PVP abaixo de 1, estamos com desconto de 27% no valor da ação. Estamos pagando R$ 3,44 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$ 4,72. Por que está com desconto? Porque o lucro aí, né, este ano está negativo aqui, está com prejuízo, né. Então, apesar dos 12 meses, novamente, ok, apesar dos 12 meses ali no positivo, este ano aí não está sendo muito bom, ok. Então, isso aí explica por que a ação está operando com desconto aqui. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, teve uma alteração aqui de 1,272 mil para 1,605 mil. Número de ações também cresceu, 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 1,863 mil, dividendos últimos 12 meses, 4,4%. Resultado financeiro líquido, menos R$ 176 mil, aqui é um ponto bem negativo. Vamos ver na parte de custos e alavancagem. Lucro aqui, no caso, prejuízo acumulado, R$ 123,604, ok, de prejuízo acumulado. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 2,5%, um retorno aí relativamente baixo, ok. Acima de 15, aí seria mais interessante. A alavancagem está um pouquinho alta aqui, 2,4 vezes com a dívida líquida aqui, 1,155 mil e um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, 479 mil. E a alavancagem alta aí traz mais despesas financeiras para a empresa e mais despesas financeiras subtraem dos lucros da empresa. Então, é importante ficar de olho na alavancagem, ok. Vamos ver aqui, então, brevemente a parte de custos. Primeiro aqui, nos três meses, 2022, contra os três meses, 2023, vamos ver aqui primeiro. A receita líquida, ela avançou 15,6%. Os custos cresceram também 15,5%. Ainda assim, tivemos aqui uma variação positiva no lucro bruto de 16% a mais, ok. Muito bom, R$ 124 mil a mais lucro bruto. Despesas, receitas operacionais cresceram 41%. Equivalência patrimonial, tivemos um leve ganho aqui, então fechamos com um lucro operacional 46,7% menor, já que nós estávamos com 222 mil no 3T22 e fechamos 3T23 com 118 mil aqui, ou seja, principalmente aí em função do aumento das despesas operacionais aqui que cresceram 41%, ou seja, uma variação negativa aí de 228 mil. Cresceram muito aqui, cresceram muito aqui as despesas. Com isso, adicionando o resultado financeiro líquido, que teve uma piora aqui, né, de menos 106 mil para menos 176 mil, uma perda aí extra de 69 mil, ponto 8, ou 65% a mais aí no aumento, né, de 106 para 176 negativos aqui. Então, fechamos com o lucro antes dos impostos, já que no 3T23 já está negativo, em função aí do aumento das despesas operacionais e do aumento aqui no resultado financeiro líquido negativo também, fechamos aqui com o lucro antes dos impostos, já no vermelho, menos 58 mil, ante 115 mil aqui positivo, ok. Então, adicionando imposto de renda, contribuição social, passamos de um débito para um crédito, fechamos aqui o 3T22, lucro líquido consolidado de 84 mil, contra aqui um prejuízo líquido consolidado de menos 23.798. Já atribuído aqui aos sócios controladores, passamos de menos 305 mil para menos 23.659 mil, então vamos ver aqui agora na base trimestral, a receita líquida avançou 1.5%, os custos cresceram 3.6% e com isso já fechamos aqui o lucro bruto com uma variação negativa de menos 26 mil. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais, tiveram uma queda aqui de 3.3%, passou aqui de menos 813 mil para menos 786 mil, excelente, é importante, obviamente, ficar de olho nas despesas, né, como nós temos aqui na base anual, as despesas aqui, elas tiveram um impacto muito grande, né, ali com o aumento, então a empresa aqui está com foco aí na redução das despesas, excelente. Adicionando aqui a equivalência patrimonial, deve levar a variação negativa, fechamos aqui o lucro operacional com uma variação negativa de 0.2%. Já adicionando aqui o resultado financeiro líquido, passamos de menos 178 mil para menos 176, uma variação positiva de 2.156, muito bom. Com isso, fechamos aqui o lucro antes dos impostos que passou de menos 59 mil para menos 58, um ganho aí de 1.888 mil, excelente. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social, tivemos créditos, fechamos com o lucro líquido consolidado de menos 37 mil para menos 23 mil, uma redução aí de 36,2% no prejuízo, ou um ganho de 13 mil, 495 aí para a empresa, ok? Mesma proporção aqui, atributos nossos controladores, menos 36,6%, bem próximo aí do consolidado, excelente. Vamos ver agora os nove meses, então, a receita lá cresceu 27,6%, os custos eles aumentaram 28,2%, como isso fechamos com uma variação aqui positiva de 26,2% no lucro bruto, 551 mil a mais para a empresa. Adicionando despesas e receitas operacionais que cresceram 42,1% e um leve ganho aqui de equivalência patrimonial, fechamos com um lucro operacional 35,9% menor, ou seja, passamos de 427.813 para 274.411, 153 mil a menos. Já o resultado financeiro líquido que piorou bastante, passou de menos 261 mil, 856 mil para menos 530 mil, 202 mil, por isso que é importante ficar de olho na alavancagem, ok? Muitas despesas financeiras, uma perda aqui extra de 268 mil aqui na variação dos nove meses 22 para os nove meses 23. Com isso, fechamos aqui o lucro antes dos impostos, né, nove meses 23 ficou no prejuízo, ó, antes aqui um lucro de 165 mil para um prejuízo de 255.791. A gente vê que essa piora realmente ao resultado financeiro líquido, que teve essa variação aqui negativa de 268 mil, né? Então, realmente, a empresa aí está perdendo bastante com as despesas financeiras. Vamos ver com aquela da Selic agora, se isso aí contribui mais aí, né, com as despesas financeiras da empresa para que o resultado melhore e sobre mais, né? Porque a empresa está realmente com uma receita excelente, muito boa, porém, está perdendo aí bastante dinheiro aqui no resultado financeiro líquido e perdeu bastante aí também com o aumento das despesas operacionais, né? Bom, adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, passamos de um débito para o crédito dos nove meses 2023. Fechamos aqui, então, com uma variação negativa no lucro líquido consolidado de menos 285 mil. E já aqui atribuído aos sócios controladores, fechamos em menos 200 mil, em função do resultado financeiro líquido bem mais negativo e aumento das despesas operacionais, apesar aí do ganho da receita, ok? Vamos ver aqui, então, um pouco do histórico do valor das ações. Este ano, elas começaram o ano aqui valendo R$4,18 com base na última cotação R$3,44, equivale a uma queda de R$0,74 por ação ou menos 17,7%. Olhando o ano atrás, elas valiam R$3,89 com base na cotação atual R$3,44, uma queda de R$0,45 por ação ou menos 11,6%. Observando aqui no gráfico, brevemente, vamos lá no comecinho do ano aqui, sendo cotada R$4,30 e elas passaram a cair aqui bastante até o mês 4. A partir do mês 4, 5, muitas ações passaram a ter um movimento de alta antecipando já aquela da SELIC que realmente aconteceu e aqui ajudou, né? Porém, só a notícia aí, a expectativa não ajuda a segurar uma ação lá no alto, né? Os resultados têm que colaborar, então ela voltou a corrigir aqui e está no padrão de correção aqui atualmente, ok? Brevemente aqui, observando os números do 4T22 para 1T23, a receita recuou 1,3%, passou de 2.655 mil para 2.620 mil e saiu de um lucro de R$186 mil para um prejuízo de R$62 mil aqui. E já do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,3%, passou de 2.620 mil para 2.836 mil e o prejuízo reduziu aqui, ó, menos R$62 mil para menos R$37 mil e agora menos R$23 mil graças ao aumento da receita. Então, a empresa realmente vem trabalhando aí, fazendo tudo o melhor que pode para aumentar a receita e também, né, reduzir a alavancagem para que tenha menos despesas financeiras, para que o lucro sobre aí, né, para que ela fique no lucro, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à PagMenos. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau!